Em One Punch Man, uma entidade enigmática referida como Deus ronda o cosmos, o espaço e o tempo aguardando a hora da profecia se concretizar ou libertando de sua prisão na lua. O que muitos não sabem é que recebemos agora uma dica preciosa sobre quem vai libertar a entidade que quer dizimar a humanidade. Quer saber mais dos segredos do Deus do mundo de One Punch Man? Então se liga como falar nisso agora. Fala galera, vamos do Fuzari com mais um vídeo pra vocês, espero que vocês estão, espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. O One Punch Man trouxe uma coisa muito legal, personagens novos que não existem na webcomic, só que eles dão uma dica porque vem pro final aí, principalmente relacionado a Deus, essa entidade que parece ser o maior inimigo que o Saitama vai encarar. Sim, a Tsukuyomi que foi inserida nessa nova organização, pode ter conexões pra lá de interessantes com a entidade presa lá na lua. Então assiste até o final porque tem muita informação legal nesse vídeo. Se você é novo no canal e não quiser ficar careca, aproveita pra inscrever. Se você já é inscritão em uma galáctica, dispara aquele like aí pra dar uma força pra esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre a organização que vai libertar a Deus. Então bora lá galera, no capítulo 175 de One Punch Man descobrimos sobre o destino da Psycles, a poderosa Esper, que foi o cérebro por trás de toda a associação dos monstros. Após a batalha épica que culminou no confronto entre Saitama e Garou Cósmico, a associação dos heróis capturou o Psycles que agora está em uma cela de contenção especial na sede dos heróis. No entanto, um homem misterioso pertencente a um grupo chamado Tsukuyomi subornou os executivos da associação dos heróis para entregar Psycles a ele. Aparentemente, Tsukuyomi está interessado em suas habilidades Esper e quer usar Psycles como cobaia para avançar sua pesquisa misteriosa não especificada. Os pontos de interesse que parecem afunilar de diversos arcos da webcomic nesse ponto do mangá é que o início da queda da associação dos heróis surge nesse ponto com esses esquemas corruptos que é o que leva a surgir a New Heroes liderada por Blue, filho do Blast, na webcomic. Aqui também é onde conhecemos o passado da Psycles. Pela webcomic, ela enlouqueceu após ter uma visão do futuro que eu tenho quase certeza que tem a ver com a profecia de Shibabawa e God. Agora a parte legal aqui é sem dúvidas a Tsukuyomi que nunca apareceu na webcomic. A única referência possível é outra misteriosa organização de Espers chamada Eleven que a webcomic mencionou serem inimigos da Tatsumaki. Não está claro se Tsukuyomi é a versão do mangá de Eleven. O que pode acabar sendo já que a webcomic nunca passou desta única menção sobre essa organização misteriosa chamada Eleven. Pelo mangá fica claro pelo menos que Tsukuyomi é um grupo muito perigoso já que um dos seus membros foi capaz de repelir o ataque da Psycles que é poderosa pra caramba, antes de derrubar ela facilmente. Que fica até aterrorizada só de ouvir o nome desse grupo. Com Saitama e Fubuki também indo para a cela da Psycles um confronto é muito provável que aconteça e o herói careca também vai ter a chance de testar os seus poderes contra Tsukuyomi. Então apesar que já temos algumas respostas sobre Espers vs Saitama pela webcomic porque a Tatsumaki luta contra o Saitama e tem uns capítulos extra do mangá também ela mal consegue levantar o Saitama, mal tira os pés dele do chão. Porém qual a sacada aqui galera? Vimos que eles são Espers muito poderosos e eles podem ser as cobaias promissoras que estavam no centro de pesquisa que a Tatsumaki também ficou presa quando criança. Lembram que nesse mesmo lugar havia um cubo de God ao qual o Blast pegou e aqui as coisas ficam interessantes. Esta organização leva o nome de uma divindade japonesa. Tsukuyomi é o deus da lua na mitologia e quem está relacionado à lua, quem é o Unpunchman? God. Então talvez essa organização seja assim de adoradores de God e eles estão criando Espers poderosos pra conseguir romper os selos que prendem Deus na lua. Isto faz mais sentido quando você se lembra de quando a Psycles estava se fundindo com Orochi e ela acabou tendo um vislumbre de Deus. Isto pode ser uma dica para o plano de libertá-lo transformando o Espers poderoso em uma chave de libertação. Eu acho que a razão pela qual eles estão tentando encontrar poder psíquico, um cérebro único de poder é especificamente porque eles querem ser capazes de contatar Deus diretamente sem a necessidade de um cubo e com isso o libertar. O fato deles surgirem em uma parte que Psycles relembra a profecia que mudou a sua vida completamente não foi colocada à toa. A estreia da Tsukuyomi é outra confirmação de que o mangá The One Punch Man está se afastando bastante da história da webcomic ainda mais quando vemos que o parceiro do Blast é o líder da Vila Ninja aqui no mangá o qual pode levar a uma reconfiguração de todos os arcos. E a organização Tsukuyomi pode ser aquele que vai levar a ruptura dos selos que prendem a entidade de Deus. No mural abaixo da Associação dos Monstros podemos ver que pessoas adoravam Deus desde tempos imemoriais. Então a Tsukuyomi pode acabar sendo essa seita antiga. Por enquanto, Deus não está realmente no nosso reino físico Ele só pode exercer sua influência por isso que ele usa monstros para conseguir atacar a humanidade em vez de apenas destruí-la embora em breve, como a profecia diz ele será encarnado no nosso mundo Ele quer destruir toda a humanidade porque os humanos podem rivalizar com o seu poder através de pura vontade humana uma pessoa pode quebrar seu limitador e se tornar tão forte quanto Deus e os Espers desse mundo eles são um pouco diferentes você já se perguntou qual a origem desse poder misterioso por que os Espers são tão poderosos no mundo de One Punch Man? Não existe uma explicação definitiva eles nada tem a ver com os poderes de Deus e os poderes psíquicos é uma parte natural do mundo de One Punch Man um dom raro que alguns nascem temos a citação no mangá dizendo que alguns nascem com um poder extraordinário e lá tinha foto uma figura de Tatsumaki nela o mesmo pode acontecer com o poder do Esper em fenômenos naturais inexplicáveis o mundo de One Punch Man trouxe para nós monstros artificiais de todos os tipos exceto os Espers então pode ser que ninguém tenha ideia realmente de como isto tenha se originado Tatsumaki foi um dos assuntos onde esses cientistas estavam tentando entender seu poder e experimentá-lo e através disso aumentar mais e mais a escala da energia Esper será o ponto de quem sabe tocar o Deus que está na lua e é isso galera interessante isso né essa organização chamada Tsukuyomi pode acabar sendo sim uma organização que quer entrar em contato com Deus sem os cubos eu acho que esses personagens aqui eles estavam presos com a Tatsumaki no passado quando Blast salvou ela lembra que tinha um cubo de Deus naquele ponto eles continuaram os estudos estão aprimorando mais e mais os poderes Espers para tentar fazer quem sabe uma rede ou um cérebro único onde eles podem contatar Deus sem o uso desse cubo e quem sabe romper os selos eu gosto como o mangá ele está fundindo diversas coisas vimos o templo do dragão no fundo do mar vimos o líder da vila ninja que se tornou parceiro do Blast temos agora essa nova organização adicionada e Deus que teve um papel muito ativo no arco do Garou enquanto na webcomic ele mal aparecia mal foi citado então parece que estão pegando vários arcos fundindo em um só isso pode até levar ao final da série mais rápido do que imaginávamos e claro ver Deus despertando vai ser a coisa mais insana de todas então é isso o que você acha? Tsukuyomi pode ser realmente uma organização que quer libertar Deus utiliza os seus poderes para potencializar a telepatia dos Espers o que você acha? deixa aqui nos comentários se você gostou desse vídeo também deixa um likezão tá bom? até a próxima hein valeu por assistir Tchau 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 Tchau